Essa música é o seu prazer de compor Música de Bruno Cardoso, Sérgio Júnior Tiago Silva, Mr. Malandro Amanhã vem com a gente Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure Nem ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor do que hoje A vida pode escrever Amanhã Vou me curar Pro meu dia nascer Melhor Não Não chega perto Que eu venho fraquecer Perco a razão Perco a razão Tô vim seguro Devendo as juros Pro coração Desamparece Desamparece Me esquece Não volte atrás Eu não aguento uma gota a mais E só abusa do meu coração Já é vantagem viver solidão Porque me procura pra me enlouquecer Se estou feliz, volta a me aparecer E ninguém merece o mal que me faz E ninguém merece o mal que me faz Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure Nem ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor do que hoje É a vida pode escrever Amanhã Vou me curar Pro meu dia nascer Melhor Não 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 chega perto Que eu me enfraqueço Perco a razão É Tô vim seguro Devendo as juros Pro coração Desaparece, me esquece, não volte atrás Eu não aguento uma gota a mais E só ambusa do meu coração Já é vantagem viver solidão Porque me procura pra me enlouquecer Se estou feliz, volta a me aparecer E ninguém merece o mal que me faz Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais Desaparece, me esquece, volte atrás Eu não aguento uma gota a mais E só ambusa do meu coração Já é vantagem viver solidão Porque me procura pra me enlouquecer Se estou feliz, volta a me aparecer E ninguém merece o mal que me faz Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais Se estou feliz Eu não manive o mal que você conhece Mas você ainda é grav copio Se está fora, você ainda não depende Eu lembro Aí você lamenta Fip São